Os moleque Do goção Os moleque Tudo trajadinhos Tudo trajadinhos Tá ligado que essa aqui é mais uma da L 85 Do Homem Business, né Columbia No Comédia Os moleque do goção Trajade Oh, Neu Mulho que em doigostão Ta jade Oh-oh-oh Trajade Oh, Neu Mulho que em doigostão Oh-oh-oh Mole nula que em doigostão Oh, Neu Mulho que em doigostão Olhe pa, 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 olhe pa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau